Música Está chegando a hora de partir Prepara-te, ó igreja, pra subir Medita sempre firme em oração É tempo de real consagração Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em breve os anjos vão anunciar Que Cristo em grande glória vai descer A igreja triunfante subirá E os crente com Jesus irão viver Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Música E quando estivemos lá no céu Em morte nunca mais se falará O voce, a alegria e o prazer Nascei com Jesus e eu os ter Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Música